Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do palhaço do crime, o Coringa. Por que está tão sério? O Coringa surgiu pela primeira vez na revista Batman nº 1, mas sua origem só foi contada anos depois na revista Detective Comics nº 168 e expandida na revista Piada Mortal. O Coringa era um ex-funcionário de uma indústria de produtos químicos, que largou seu emprego para seguir o seu sonho de ser um comediante. Infelizmente, ele fez a escolha errada, já que ele não levava jeito para a coisa, e isso fez com que a sua família passasse necessidade. Destinado a melhorar de vida, ele se juntou a um grupo de criminosos para realizar um mega-roubo naquela indústria em que ele trabalhava. Como ele não queria ser identificado, os criminosos deram a máscara do capuz vermelho para ele. Capuz vermelho foi um alter ego usado por diversas pessoas comuns que não queriam ter a sua reputação manchada. Por causa disso, eles usavam um capacete vermelho, que deu nome ao vilão. De início, o nosso personagem ficou indeciso se aceitaria ou não, mas ele teve a confirmação quando descobriu que a sua esposa havia morrido em um trágico incêndio no apartamento. Dentro da indústria, o capuz conduziu os criminosos para o cofre da empresa, mas acabou sendo identificado pelos guardas, e uma intensa troca de tiros começou. O capuz vermelho consegue fugir, mas os dois criminosos morrem baleados. De repente, surge o Batman, que decide prender de uma vez por todas o capuz vermelho. Temendo ser preso, o capuz se atira dentro de um barril de produtos químicos, e é declarado como morto. Só que ele não morreu, mas seu corpo sofreu alterações. Sua pele ficou branca, seus lábios ficaram avermelhados, e seu cabelo ficou verde. Ao ver a sua nova aparência, ele enlouqueceu, e abandonou o manto de capuz vermelho, para se tornar o Coringa. Em sua primeira aparição, o Coringa se mostrou ser um exíno e cruel estrategista, matando diversas pessoas com seu gás do riso, para roubar uma joia. Felizmente, a dupla dinâmica aparece e consegue frustrar os seus planos, levando o Coringa de volta para a cadeia. Lá, ele jurou vingança contra o Batman, dedicando a sua vida a um único propósito, derrotar o Homem-Morcego. Ao longo dos anos, o Coringa foi piorando e se tornando cada vez mais sádico e perigoso, sendo diversas vezes preso e levado para o Asilo Arca, um hospital psiquiátrico de onde ele sempre conseguiu fugir. Numa dessas fugas, ele invadiu o apartamento de Barbara Gordon, a Batgirl, e atirou nela, deixando-a paralítica. Depois disso, ele sequestrou o Comissário Gordon e tentou enlouquecê-lo, durante a saga Piada Mortal, onde o Coringa tentou provar que um dia ruim poderia enlouquecer qualquer um. Em busca de fazer o vilão pagar por seus crimes, Batman salva o Comissário Gordon e leva o Coringa de volta para o Asilo Arca. Só que ele escapa de novo e orquestra o Mega Plano para conseguir provar que um dia ruim poderia enlouquecer qualquer um. Mudando de alvo, o Coringa decide que ao invés do Comissário Gordon, ele iria enlouquecer o Batman. Para isso, ele descobre a localização da mãe do segundo Robin, o Jason Todd, que vivia na Etiópia, trabalhando em um hospital local. O vilão dá diversas dicas para o herói, para assim, atraí-lo até o local. Para garantir que seu plano seria um sucesso, ele começa a roubar medicamentos, obrigando a mãe de Jason a atrair o seu filho para salvar os inocentes. Robin cai na armadilha, e é espancado pelo vilão com um pé de cabra. Como se isso já não bastasse, o Coringa ainda explode o local com uma bomba, matando Jason e a sua mãe. Esse acontecimento marcou para sempre o Batman, e fez com que o herói decidisse que estava na hora de abandonar seus valores e dar um fim ao Coringa. Felizmente, o Superman apareceu e conseguiu acalmar o seu amigo, mostrando que não valeria a pena matar o vilão. Isso faz com que o herói pense melhor e decida levar o Coringa para o Asilo Arca. Chegando lá, o Coringa foi designado para ser tratado pela doutora Harleen Quinzel, por quem desenvolveu sentimentos amorosos, e acabou a transformando na sua parceira de crimes, a Arlequina. Aparecendo em diversas mídias, o Coringa se tornou famoso mundialmente, após sua interpretação pelo ator Heath Ledger. Eu já fiz vídeos sobre outros personagens, e você pode acessá-los clicando no vídeo de cada um, ou acessando o link na descrição. Para mais Origens, se inscreva em nosso canal.